Cavaleiros dos Odicos é um dos maiores animes de todos os tempos e ajudou muito a disseminar essa cultura aqui no Brasil. E pra matar a saudade dos fãs mais antigos e incentivar a nova geração, hoje eu separei 6 curiosidades sobre os Guerreiros das Estrelas. Então já deixa o like pra não esquecer, se ajeita no sofá, aumenta o som e bora comigo! Fala gênio, beleza? Não importa se você tá na casa dos 30 como eu ou se você ainda é um jovem cavaleiro, eu tenho certeza que você já assistiu essa obra digna de tirar o chapéu, ou nesse caso o Elmo. E por isso eu trouxe hoje 6 curiosidades sobre esses cavaleiros pra poder despertar o seu sétimo sentido. Então vamos pra lista! Masami Kurumada, o criador dos cavaleiros, fracassou com várias outras obras durante a sua carreira. Ele lançou diversos trabalhos que floparam, mas a sua redenção finalmente veio com o sucesso estrondoso de Cavaleiros do Zodíaco. Outro detalhe é que ele não queria adaptar o mangá pro anime na época, mas graças a Atena, outras pessoas conseguiram convencê-lo. Camus de Aquário, um dos cavaleiros de ouro e responsável por uma das melhores lutas do anime inteiro, foi inspirado em um escritor francês chamado Albert Camus. Você sabe que sempre que o mal ameaça o mundo, surgem os cavaleiros de Atena. E esses cavaleiros podem utilizar armaduras de bronze, de prata ou de ouro. E as armaduras, elas possuem diversos usuários durante os séculos. Isso mesmo, a armadura de Fênix nunca aceitou outro usuário que não fosse o Iki. Massa demais saber disso, né? No anime, Mitsumasa Kida é responsável por reunir os garotos órfãos e enviar pros treinamentos pra que eles se tornem cavaleiros. Só que no mangá, ele é pai de todas essas crianças. Então originalmente, todos os cavaleiros de bronze são meio irmãos, com exceção do Iki e do Shun, que possuem a mesma mãe. Quando criança, você pode ter se confundido naquela parte em que o Ioga tem um mestre, que é o Cavaleiro de Cristal. Só que quando chega na saga das 12 casas, ele também chama o Camus de mestre. E aqui tem um ponto muito importante. Algumas pessoas acham que isso acontece porque o Camus é mestre do Mestre do Ioga. Então ele treinou o Cavaleiro de Cristal. E no anime, isso realmente tá correto. Mas na realidade, o Mestre Cristal é um personagem que não existe nos mangás. Então o Mestre do Ioga, que treinou ele basicamente, foi o Camus. Para que as lutas fossem justas, a Atena baniu completamente o uso de armas por parte dos cavaleiros. Pra ela, eles deveriam sempre lutar, utilizando apenas o seu próprio poder. E as 12 armas de Libra, elas representam na verdade uma arma pra cada Cavaleiro de Ouro. Teoricamente, pelo seu grande senso de justiça, o Cavaleiro de Libra é o guardião das 12 armas. E ele consegue julgar quando é necessário ou não utilizar as armas. Mas essa regra da Atena tem alguns furos, né? O Shun usa as correntes, o Iki tem as shurikens de pena, os Cavaleiros de Cerber e Aurigo utilizam respectivamente uma massa concorrente pra poder atacar e outros discos. E pra fechar, nós também temos o Cavaleiro de Sagitário, que sempre que necessário, utiliza seu arco e flecha. E você, gênio, me conta aqui nos comentários qual seria a sua armadura de ouro de acordo com o seu signo. E se você gostou, lembra de se inscrever. Daqui a pouco nós seremos mais de mil gênios. E vai ser um prazer muito grande se você for um dos primeiros. Te vejo no próximo vídeo. E até lá, faça elevar o cosmo no seu coração. E até lá, faça elevar o cosmo no seu coração.